Hoje eu tô muito de boa, porém eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério Que é a moto de 11 milhões de inscritos E agora o canal acabou de atingir 11 milhões de inscritos O rolê vai ser de Chijotão E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, porém eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério Mano, um assunto muito, muito sério, tá ligado? Que é a moto de 11 milhões de inscritos Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que a cada 1 milhão de inscritos Eu acabo trocando de moto É uma meta que eu criei, né? Uma meta que eu falei que a cada 1 milhão de inscritos A gente ia lançar uma moto nova aqui no canal E eu tenho feito isso desde os 6 ou 7 milhões de inscritos Que eu venho cumprindo a promessa sem falhar Inclusive, a última moto que eu comprei aqui pro canal Foi essa daqui, que é a BMW R1200 Ela entrou aqui no canal em comemoração a 10 milhões de inscritos E agora o canal acabou de atingir 11 milhões de inscritos O canal acabou de atingir 11 milhões de inscritos E conforme a regra, eu tenho que trocar de moto Tenho que lançar uma moto nova aqui no canal E é sobre isso que eu quero falar hoje Então eu vou pegar essa motoca aqui Que é a moto de 10 milhões de inscritos E vamos conversar Louca, né, mano? Louca, louca Lembrando, gente, que tá saindo um vídeo novo aqui no canal Todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde Tem dia que dá uma atrasadinha, tá ligado? Acontece as coisas da vida Mas sai todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde Então se inscreve aqui no canal Deixa o sininho ativado Pra quando sair o vídeo você já receber a notificação E você entrar na hora 1.200, rapaziada Braba, né? Braba, hein, mano? Você é louco Olha o farolzão dela O farolzão dela é o mais bruto Escrito ali PMW LED ali, ó No negócio Você é louco Essa moto é bruta Mas pensando bem, rapaziada Não vou abandonar a XJotona Hoje o rolê vai ser de XJotona Aí, ó, XJotão Aí sim, cachorro Aí, falou a língua Fala, rapaziada Távamos saudade dela? Tá aqui, mano Tá aqui com nós XJotão não sai daqui do canal, não, né? Tão cedo não sai, ó Que coisa linda, hein? A moto de 11 milhões A cada 1 milhão de inscritos Nós troca Mas vamos lá, rapaziada O que que eu tô pensando aqui, mano? Eu falei pra vocês já em vários vídeos Já faz um tempo já Que eu tô tentando vender as duas BMW, né? Eu tenho as duas BMW A BMW R1200 Que é aquela ali que eu acabei de mostrar E tem a BMW S1000 A BMW S1000 Ela tá lá na loja Tá na Race Point Tentando vender E a BMW S1000 Eu peguei de volta Tá me dando um zoleiro, mano Que a BMW S1000 É uma moto de 10 milhão É uma moto doida E eu não tô conseguindo vender Nenhuma das duas Tá difícil Tá difícil, tio Tá difícil vender as duas E pra mim comprar uma motona nova Uma moto braba Vocês sabem como é difícil Tá ligado? Mano, vocês sabem como é difícil É caro E se eu não conseguir vender Nenhuma das duas Não vai dar, mano E aí eu tava pensando o quê? Tá ligado? Que, né? Vocês sabem que eu bati o carro E o carro deu perco a total Já era o carro O Audi Faleci do Audi Coitado, mano Saudade do Audi Saudade, hein, mano Mas, enfim E eu pago um consórcio, rapaziada De uma nave, tá ligado? Pra comprar um carro Uma nave E eu tô pensando em Fazer dar certo esse consórcio E pegar um carro Louco Ao invés de, tipo De ir financiar uma moto Porque se eu for lá E financiar uma moto Cara Daqui a pouco Vai bater 12 milhão de inscritos E aí eu tenho que trocar de novo Então tá pensando o quê? Um carrão louco No lugar da moto De 11 milhões O carro de 11 milhões de inscritos O que vocês acham, hein? O carro de 11 milhões de inscritos Seria uma boa, hein, mano? O carro de 11 milhões de inscritos Eu acho que seria top, hein? É É isso, mano É o que eu tô pensando em fazer agora Tô pensando não, né, mano? Mudança de plano, rapaziada Mudança de plano Acho que eu vou ter que fazer isso Que é o melhor pra mim É o melhor pro canal Né? É o que tá mais acessível pra mim Que tá mais acessível pro canal E vai ser louco Jotana tem um ronco Que não tem igual, né, rapaziada? É top Andar tijota, hein, mano? Sai louco Ai, ai, ai Ó o roncão dela Salope O roncão dela é bravo Então é isso, tio Tô pensando nisso mesmo Tá ligado? O que vocês acham, mano? Porque Acho que vai ser melhor Tá precisando de um carro Pra trollar as interesseiras, né, mano? Trollar as interesseiras Na porta da balada mesmo De nave Porque às vezes você chega de moto E as mina não tá nem aí Porque Vestidinho e tal, né? É mais difícil, tá ligado? Você precisa de uma nave, ó Precisa de uma nave, tá ligado? Ó, um carro que Que eu acho massa Que eu pensei também É esse aqui, ó Você vai alcançar A Cayenne, rapaziada Cayenne, mano Ó a Cayenne Cayenne é louca, né? Cayenne é um Vixe, mano É um carro nervoso, tá ligado? Cayenne Cayenne é um carro nervoso Porschezão, olha lá Ó, 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 ó Vixe, mano Interna caramelo Só que é muito grande, né, mano? Uia, véi Isso é louco Tem um tiozão ali O tiozão tá mais de boa Entendeu? Ele é mais tiozão mesmo, né, mano? É SUV, né? Mais alto Acaba sendo um pouco mais tiozão Mas também não é o fim do mundo, não, né? Agora Um conversivo Eu vou te contar, hein? Vixe Estoura, hein? Reduzidinha Mano, já fazia uns dias Que eu não dava um rendezinho Com a XJ, coitada Por isso que até que eu quero, mano Vender as motos, mano As BMW, tá ligado? Que Pra conseguir fazer É a meta, né, mano? Que não dá pra virar uma garagem, rapaziada Então vai encher de moto em casa Pensou? Pensou? Vai encher de moto Vai escadinha Negócio Negócio não tá bonito, hein? XJ, então O Ronco O Ronco dela é o melhor, né, mano? O Ronco dela, sei lá, é incrível Sei que Já chegamos em 11 milhões Mas estamos indo pra 12 Estamos indo pro 12 Já estamos chegando no primeiro 50 mil inscritos aí Pra chegar em 12 milhões É, 11 milhões e 50 mil inscritos Daqui a pouco é 11 milhões e 100 11 milhões e 200 11 mil inscritos 15 Seis Doze Aí Mano O Ronco da XJ, né Deixa, mano Me deixa meio passadão, sabia? O Ronco muito bonito, rapaziada XJ, mano Ronco muito bonito, tá ligado? Muito bonito E bom, gente Vamos fazer no seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido a ideia Que eu tô dando aí Pro 11 milhões de inscritos do canal Uma meta nova, né Uma mudança de planos E Vai ser muito top Se Deus quiser Vai dar certo Também não é certeza Né Porque, igual eu falei Eu tô tentando conseguir Ter um consórcio Pra conseguir comprar minha nave nova Bom Lômino nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau